E me desculpe mãe, por não ter escutado os conselhos que você me deu Mesmo eu sabendo que a senhora é mais experiente e já viveu mais do que eu Eu errei, fui julgado e julguei por ser mau elemento Mãe, olha como é que eu tô na vida, eu não tô trampando nem ganhando, eu tô sofrendo E me desculpe mãe, por não ter te dado uma boa condição E mãe, você não tem nada a ver com a situação E mãe, se eu errei, passei na disciplina Eu vou cair e levantar e vou dar a volta por cima, mãe E me desculpe mãe, por não ter escutado os conselhos que você me deu Mesmo eu sabendo que a senhora é mais experiente e já viveu mais do que eu Eu errei, fui julgado e julguei por ser mau elemento Mãe, olha como é que eu tô na vida, eu não tô trampando nem ganhando, eu tô sofrendo E me desculpe mãe, por não ter te dado uma boa condição E mãe, você não tem nada a ver com a situação E mãe, se eu errei, passei na disciplina Eu vou cair e levantar e vou dar a volta por cima, mãe E mãe, se eu errei, passei na disciplina E mãe, se eu errei, passei na disciplina Eu montre ela que a senhora é uma boa condição E hoje é um dia que eu estou anteconis E mãe, se eu errei, passei na disciplina